Conforme o disposto na Lei Complementar Estadual 59-2001 Avos, Organização e Divisão Judiciária de Minas Gerais, é correto afirmar que ao servidor do foro judicial é defeso praticar atos de seu ofício em que foi interessado ele próprio, seu cônjuge, parente com sanguíneo ou afim em linha reta ou, na linha colateral, até o terceiro grau. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 269 Ao servidor do foro judicial, é defeso praticar atos de seu ofício em que for interessado ele próprio, seu cônjuge, parente com sanguíneo ou afim em linha reta ou, na linha colateral, até o terceiro grau.